Ainda nessa história aí de programação para o fim de semana, por acaso você, agora é o seguinte, papai e mamãe estão à procura do que fazer no fim de semana? E olha que quando eles são crianças, a gente gosta mesmo, né? E procura tantos lugares para soltar energia, para passear. Então, aqui no estúdio, a gente tem um convite para você. A Moniz está aqui para falar de um grande evento que vai acontecer nesse fim de semana. Eu começo perguntando pelo seguinte, porque eu dando uma olhada ali na programação, vai ter caminhada com carrinhos de bebê e slings, é isso? Isso mesmo, Sabrina. Boa tarde. Boa tarde. Como vai funcionar? Papai e mamãe ali com carrinho, ou seja, já começa a queimar uma calorinha também. Isso, 9 horas da manhã, antes da abertura oficial, já vai ter uma caminhada ali na Espoville, primeira caminhada de pais com carrinho de bebê ou sling, o tecido do sling. Sim, então não tem desculpa, né? Ah, não vou conseguir, meu bebê só fica no colo. Não, põe no sling e vai também. Isso aí. E aí, 10 horas, abertura oficial do evento. Então, 10 horas domingo, abertura oficial do evento. O pessoal já vai estar ali, mas antes, às 9, já dá uma caminhadinha que é gostoso demais. Isso. Vai estar friozinho, mas vai estar sol. Isso, a previsão é de tempo bom, tá? Isso. Então vai ser bem legal, é para dar um dia bem bonito. E aí, para a família toda aproveitar. Às 10 horas, começa o evento no dia 4 de agosto, no domingo. Pois é, e a ideia é envolver mesmo o da família, né? Porque a gente está falando dessa caminhada para bebês, por aí vai. Também tem uma corrida de bebês. Não, essa você tem que explicar, porque parece que tem até já bebê treinando, engatinhar. Vai ser um atletismo infantil ali. É isso mesmo. Isso mesmo. O papai vai ficar de um lado, a mamãe vai ficar de outro. A gente vai ter um espaço onde o bebê vai engatinhar e vai chegar lá até o papai. Aquele que chegar primeiro é que vence e vai ser o ganhador de vários prêmios. Ó, isso é que é legal, hein? Aliás, tudo que estiver acontecendo ali é gratuito, né? No domingo. Tudo gratuito, tudo gratuito, Sabrina. Vamos ter sorteios de áreas, inclusive em Cancun. Olha que chique. Vai ter uma gincana de pais. Explica essa gincana de pais. Isso. Mais ou menos, o que vai acontecer mais ou menos assim? O sorteio acontece no Instagram hoje, um pai tem que marcar mais dois pais. Tá. E aí, 10 pais vão ser sorteados e lá no palco eles vão ter que mostrar as habilidades. Trocar a fralda, mais ou menos isso assim? Ah, não, essa vai ser. Isso aí. Mas olha que tá cheio de papais muito bem antenados hoje em dia, que ajudam mesmo as mamães. Então, esses papais estão bem antenados aí. Ou se as mamães estão assistindo, já avisa, vai no Instagram, compartilha. Porque olha, a gincana com prêmio internacional, hein? Tá chique o negócio. E fora isso, a gente tem vários workshops muito informativos. Então, pediatras, obstetras, consultoras de amamentação, consultoras de sono. Pois é, a gente tá na semana mundial da amamentação, olha que legal. Tudo pra dar um suporte pra esses pais. Então, a gente vai ter serviços, vai ter área de comércio, vai ter praça de alimentação, espaço kids. É um dia mesmo pra aproveitar com toda a família. Bom, é a segunda edição, então o evento já vem se consagrando, né? As famílias já começam a esperar, inclusive. A gente começou, Sabrina, ano passado, num espaço menor. A gente esperava 500 pessoas, foram 1.200 pessoas. Olha só. E esse ano a gente foi pra Espovilha, um lugar maior pra poder atender todo esse público. Mas a gente já tem mais de 1.200 inscrições. Então, olha só, domingo vai acontecer o grande evento na Espovilha. Lembrando que entrados, serviços, tudo gratuito, mas tem o estacionamento pago na Espovilha. Isso é bom sempre relembrar, viu? R$ 7,00, então pago o estacionamento pra quem for de carro, né? Isso, o valor pra veículos, pra carros. Mas o evento em si é todo gratuito. Mais algum recado? Último recado, Sabrina. Então, assim, ó, é tudo gratuito, mas precisa fazer inscrição. Então, entra no Instagram do Espaço Mami, faz a inscrição, e aí tudo gratuito e você tá liberado pra entrar. Escreve como tá na camiseta ali, ó. Espaço Mami. Isso aí. Muito obrigada pela vinda. Obrigada, Sabrina. Sempre conversando aqui com a gente, psicóloga, sabe tudo desse assunto, mundo infantil, que é um desafio hoje em dia, né? Então tá aí uma opção muito legal pra família. Eu até falei nisso, porque o que tem de pais, de mães que procuram, ah, não tem o que fazer, olha só que opção legal. É o ar livre, então, Espovilha, vai ser um domingo maravilhoso. Obrigada, Sabrina. Obrigada demais pela vinda. E um ótimo evento no domingo. Obrigada. Manda a foto pra gente mostrar que segunda-feira não ver mais, viu? Pessoal que for também pode mandar foto pra RIC TV Record. Pode deixar, Sabrina. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada.